Fala galera, meu nome é Pedro Braga e eu sou lançador, tenho um hub de negócios de eventos presenciais e online para a Creator Economy, Experts. O que eu admiro muito no Vitor é o anti-herói dele, que ele é um empreendedor muito feijão com arroz, não fica inventando a roda e não fica querendo ensinar como o guru do truquezinho. E ele faz o trabalho sujo mesmo, ele mostra o trabalho dele e ele tem resultado. E foi essa consistência que me fez acreditar nos resultados dele e seguir com essa mesma consistência para os meus negócios que ele me falava várias vezes e eu não levava a sério. E aí vendo a rede de network dele, os resultados que ele tinha, os resultados da rede de networking dele com eventos presenciais, eu fui conhecendo essas pessoas e fui vendo que todos tinham uma consistência no digital e assim eles tiveram resultado e eu fiz igual e eu tenho resultado hoje tanto no digital quanto no presencial. Beleza? Valeu!